E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz a nova thumbnail do Gabopê. Então pessoal, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para os amigos. Pessoal, o primeiro passo é você tirar dois prints. O primeiro print vai ser bem na hora que você dá um pulo com a arma na mão, sabe? Quando você dá um pulo e o seu personagem fica com a arma na mão. O segundo print é lá do seu perfil, lá do Free Fire. Onde aparece o seu rank do CS, o rank da ranqueada, etc. Depois disso tudo, você vai aí na descrição e vai instalar o PSToach. Quando você acabar de instalar ele, você vai abrir ele lá. Entrando aqui no PSToach, você vai clicar nessa fotinha com o mais aqui embaixo. Vai em documento em branco e vai ter a largura e a altura. A largura você vai deixar 1920 e a altura você pode deixar 1080 mesmo. Depois você clica em OK que vai estar ficando assim, ó. Agora você vai nas duas camadas com o mais. Vai clicar no mais, camada de foto, biblioteca de foto. E vai estar pegando o print do seu perfil, ó. Esse print aqui. Agora você vai aumentar a foto, ó. Você precisa aumentar a foto de um jeito que fique só a metade dela. No caso do emblema, até ali o símbolo da ranqueada, desse jeito. Ó, pronto, acho que tá bom. Agora você dá uma inclinadinha na foto e clica no símbolo de certo. Lembrando que não pode ficar aparecendo nada do personagem. Então se fica ainda, você dá uma aumentada de novo, ó. No meu caso aqui eu tive que aumentar duas vezes. Pra não aparecer nada do personagem. Agora a gente vai fazer um efeito de desfoque na imagem. Você vai clicar no FX lá em cima. Vai em desfoque gaussiano. E vai deixar ali no 9,5, no 10, por aí, ó. Aqui, ó, 9,5. Agora você clica no símbolo de certo. E depois vai no FX de novo. Ó, cliquei aqui no FX. Você vai em desfoque direcional. E vai deixar o ângulo aqui, ó. No 158, 159. E vai deixar o tamanho aqui no 20, no 18. Ó, vou deixar aqui no 20. Aqui, ó. Depois você vai clicar no símbolo de certo. Pronto. Agora a gente vai clicar nessas duas camadas com o mais aqui embaixo. Vai clicar no mais. Vai em camada de foto, biblioteca de foto. E vai estar adicionando o print com o personagem com a arma na mão. Então você vai na pasta que está e adiciona. Depois você vem aqui e clica no símbolo de certo. Pronto. Agora você vai dar um zoom aqui no personagem. Vai no retângulo e vai selecionar a coroa. Depois você vai no retângulo com o lápis e clica em mostrar ponteiro. Agora você vai dar um zoom aqui no pé do personagem. E vai fazer meio que um pontilhado. Essa bolinha branca com uma seta azul aqui, que se move, é o mouse. Onde você se move. E a outra bolinha meio transparente é o clique. Então você vai movendo o mouse e vai clicando com a bolinha transparente. Bom, agora eu vou acelerar o vídeo aqui e quando eu estiver acabando eu volto. Pronto pessoal, já estou acabando aqui. Agora para você encerrar, é só você clicar nessa bolinha aqui. Pronto. Ó, acabei aqui ó. Agora você vai clicar nessas duas camadas com o mais aqui embaixo, ó. Cliquei. Depois você vai no mais e vai clicar em camada de seleção. Pronto. Depois você vai para a camada de baixo, ó. Vai clicar ali nas duas folhinhas com o mais. E vai clicar na lixeira. Agora a gente vai voltar para o retângulo. Então você seleciona a coroa e volta para o retângulo. Agora você vai no retângulo com o lápis e clica em ocultar ponteiro. Depois você vai clicar ali no E lá em cima. Vai clicar em transformação. E vai estar aumentando o personagem, ó. Deixa ele mais ou menos desse tamanho aqui. Pronto, ó. Tá bom desse tamanho aqui, ó. Agora você clica no símbolo de certa. Próximo passo é você vir ali no FX, ó. Clica no FX. Vai em brilho. Vai deixar o desfoque aqui no 128. Vai vir na intensidade. E vai deixar aqui em 100. Agora você vai escolher a cor que você quer no brilho, ó. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Agora você clica no símbolo de certo. Que vai estar pronto. Agora você clica ali em concluído. Clica em salvar. Vai no retângulo com uma seta. Vai em salvar na galeria. E seleciona. Aqui, ó. Seleciona a thumb e clica em ok. Então, pessoal. Antes do vídeo terminar aqui. Eu queria falar dois avisos para vocês. O primeiro é que quando a gente atingir 3 mil inscritos. Eu vou estar realizando um sorteio de um banner. Então, para você participar, você precisa comentar um número de 0 a 100. E o segundo aviso é que eu criei um canal de highlight. Então, lá eu só vou postar highlight. Então, pessoal. Se você gosta de ver meus highlights, eu vou deixar um link aí na descrição. Você clica lá e se inscreve no canal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. E fique com Deus. E até o próximo vídeo. Se você viu até aqui, comenta biscoito.